Essa minha vitória na primeira etapa do ano passado acabou abrindo algumas portas também e fez com que o nosso patrocinador também começasse a repensar em voltar para a categoria em 2017. E as coisas deram uma acelerada muito grande mais ou menos em julho ou agosto do ano passado, a gente estava até de férias nos Estados Unidos e a gente encontrou o nosso patrocinador lá e foi quando as coisas começaram a encaminhar mais para esse lado de eles voltarem e voltarem com uma equipe competitiva. E depois de julho e agosto foi quando as coisas aceleraram mesmo e a gente começou a ter que concretizar tudo. A equipe tem um histórico muito bom, uma equipe bem vitoriosa, uma equipe competitiva. Em 2016 eles não tiveram uma temporada boa e isso deixa um certo ponto de interrogação de como vai ser a temporada para a gente. Mas ao mesmo tempo já aconteceu em outras temporadas de eles não estarem tão bem e se recuperarem muito rápido. Então isso meio que anima a gente também, porque por mais que 2016 não tenha sido um ano bom para eles, eu sei que eles têm a capacidade de dar a volta por cima muito rápido. Então estamos animados, estamos animados, todo mundo super animado, sabe que é uma categoria extremamente competitiva, mas estamos animados. Eu acho que tem sempre um lado bom, tem sempre um lado bom, o lado ruim, o lado ruim que você faz uma pauta na carreira que nunca é bom, porque você sabe como qualquer outro esporte que está ativo o tempo todo. Mas, por outro lado, pude dar um pouco mais de atenção para as coisas pessoais, para a família, que nem a Babi inaugurou um salão há pouco tempo. Foi praticamente três, quatro meses direto nesse processo de construção e se eu estivesse em um período normal meu de temporada, talvez eu não pudesse ter dado um pouco de atenção para isso também, sabe. E coisas da empresa também, enfim, que eu acabei ficando um pouco mais, principalmente na primeira metade do ano, acabei ficando um pouco mais lá. Se não tivesse machucado o pé, teria me dedicado mais ainda ao triatlon, outros esportes que eu gosto de praticar, né. E a gente costuma falar que é um ano sabático, né. Mas assim, agora já começa a incomodar bastante, né. Porque você não consegue ficar muito tempo sem fazer nada, né. Principalmente, como esporte, né. Então, agora já está incomodando bastante e dá falta aí, talvez um pouco menos de um mês para eu ter o primeiro contato com o carro, o primeiro contato com a equipe. No final do mês agora eu já viagem, já vou lá para a equipe, começar a fazer banco, começar a conhecer a equipe, começar a trabalhar. Mas aquela fase de estar no carro o tempo todo, aquela rotina de tal de semana de corrida já toca um pouco, né. Um pouco mais fácil, né. E sempre foi muito caseiro, né. E, nesse ponto, nesse ponto, a gente é bem parecida com isso que a gente tentou fazer. Então, pô, a noite a gente fica bastante tempo em casa, faltando um metro e... Quando ele está de férias, agora que ele está de férias, eu fico mais tempo em casa ainda com ele, né. E isso, assim, não me incomoda, sabe. É de mim mesmo, nunca fui de sair, nunca fui de sair, nunca fui de uma vida social muito ativa, né. E, assim, geralmente uma temporada, ela é bem estressante, né. Então, quando acaba, é o que eu queria que você quer desligar de tudo mesmo e ficar só se recuperando e se preparando. Principalmente, psicologicamente, para o que vem pular pela frente mesmo. Quando a gente vai viajar para o mundo, eu realmente... Por conta dele ainda, eu tenho que usar para viajar para toda hora. A logística dele é uma roda, um monte de coisa. Então, não é complicado, gente, para sempre que me ligar também que são os outros momentos que são mais demorados. Então, a gente costuma ficar, né. Mas é, depois que ele nasceu, eu não me sinto só porque ele sempre fica comigo, o Antônio Neto, né, filho? E a gente passeia bastante, a gente vai no shopping, aí depois a gente assiste a corrida do papai de casa, né. E você fica torcendo para o papai? É. É. Aí é assim, né, que a gente vê a corrida do papai de casa, da coleção, né. É. É, porque, como a gente não estava acostumado, o Antônio Neto também não fiz a força dele viajar muito. Então, não só por causa das convidas, por causa da viagem também. É, acabou que, a vez, se completou muito o papai, mas nós tivéssemos muito mais um paipinho, né. Acompanhou mais a escolinha, mais a motiva mesmo, para viajar mais para todo mundo. E dá para aproveitar bastante agora que ele está numa fase que já entende, né. E eu acho que a gente que vai entrar agora, ele também está entendendo mais, que é corrida, que é de piloto. E ele gosta muito do outro também, de tudo isso. Então, vai ser bem profissional desse jeito dele também. Você vai ser piloto do Atlético? Você vai ser piloto de carro de Fórmula 1? Ou daquele carro que tem aerofólio atrás? Qual que você vai ser de carro? Qual que tem aerofólio atrás, né, filho? Se não, a mamãe já não sabe. Qual? É fólio atrás. É. Ele quer ser piloto de estado de carro então, né? Quem! Passa!